Tudo bem com vocês aí? Pessoal, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês aí como eu acho que deve ser, certo? Minha opinião sobre os inscritos, tá gente? Pessoal, normalmente, eles gostam de dar o o dislike no vídeo e eu, sinceramente, eu não vejo a representação desses dislikes em termos de perguntas, tá? Coisas que vocês podem ser objetivos aí você observa que muitos dos inscritos, tá? Eles fazem perguntas pertinentes, elogiam dão força, tá? Pra que a gente tenha mais vontade de continuar fazendo os nossos projetos, tá? Então, gente, por favor, aqueles que deram dislike aí podem escrever aqui pra mim que sem problema algum eu vou responder pra vocês, tá? Eu acho que a unanimidade é burra mas eu gostaria que pelo menos o dislike fosse justificado tipo pergunta, ó, não gostei por isso e aquilo não só fazer a intriga da oposição, tá? Então isso aqui, gente, é um reflexo do nosso comportamento aí nos meios públicos, né? Que a gente fica sempre sempre buscando a piora dos nossos parceiros, concorrentes então a gente precisa ter uma forma de exemplificar isso não só dar o dislike em si, tá? Mas justificar por que tá dando esse dislike não gostou do vídeo? Beleza! Agora diga por que que você não gostou do vídeo, ok? O que é que o vídeo tem de ruim? Até pra gente possa consertar o vídeo possa melhorar os vídeos, tá? Então, gente esse comportamento às vezes que a gente chama de comportamento antissocial é um reflexo da nossa capacidade de perceber o outro, tá? Então quando a gente dá um dislike ou dá um like é que a gente gostou do vídeo ou não gostou a gente justifica você vê as pessoas no canal eles informam dá um zoom aqui informam determinadas coisas importantes pro nosso crescimento e isso a gente vai crescendo e ajudando uns aos outros, tá? Então eu peço àqueles que deram deslikes que escrevam aí de forma bem simples por que que não gostou do vídeo se possível, tá gente? Não é obrigado a fazer isso não mas isso aí é uma forma da gente poder crescer como profissional como produtor de conteúdo e sempre tá trabalhando na maior lisura possível tá gente? Então fica aí o meu comentário em relação a isso e aquele abraço pessoal de conteúdo tchau 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 tchau